. 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 E esse é o Drega Toi pro rapazinho Tira a arma da ele! Ele é de novo! Tá a beira do rapaz Tira! 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 Não é macho agora? Tá dando um tira-tor! Pegando um cidadão Que tira da puta Ele aqui não viu? Ei, guarda, guarda isso aí, guarda isso aí Vai pra DHC, guarda, guarda Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Tempo de malhar alguém aí na frente, mano Tá tirando a tua aí, mano Vai agarrar uma conta ali Tá tirando Ele atirou Ele atirou Tá tudo gravado Só quem tá tratando aqui Vou tocar as imagens da câmera Tá tudo gravado Vai pra DHC, sou o